Música No Bomb assim ó, eu tive tipo uns 6 segundos pra atirar no cara Prepare início da rodada Não vou subir não, vou tentar pegar o Sniper na aldeia aqui Bomba adquirida Pula desgraça Bomba adquirida Bomba derrubada 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 vai querer penar esse? não, não, é pro sniper ele não sobe não, fiz, aí é mito, os mitos não sobem deu R20 grade, é fulgão dá pé, dá pé, dá pé, dá pé bomba derrubada, bomba adquirida deixa o cara jogar aí assurou direita, cê viu? perdemos a rodada, o inimigo eliminou nossa equipe plante a bomba olha que falou direita, feijão início da rodada bomba adquirida olha os digues olhos do canal lançamos o resgate precisamos um médico valeu cara valeu cara Acho que dá, acho que dá Bomba derrubada Era isso que precisava Abre 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 Porra, estou errando Abre 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 Vai dar um golpe Vai dar um golpe Abre 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 Fala no fundo da base Fala no fundo da base Fala no fundo da base Vou pegar a bomba Bomba adquirida Estou plantando Equipe inimiga eliminada Missão cumprida Prepare a bomba Início da rodada Bomba adquirida Idito Què? Fala no fundo da base Abre a barreira Vou pegar você Não! Ganada! Bora piscina, rodada. Ganada! Feira, feira, feira! Vem aqui na feira, feira! Bugando em janela! Ganada! Ah, pegou! Não, tá! Ganada! 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 Equipe inimiga eliminada! Missão cumprida! Prepare a bomba! Início da rodada! Bomba adquirida! Desmota! Desmota! Ganada! Ganada! Que bala! Onde? Ganada! Foi! Ganada! Que bala! Ele caiu o print! Um dos ferimos que ao receive! Rá passando oanganone! Crata! Abrir rodada! Crecer de venernão! equipe inimiga eliminada rodada bem-sucedida defendo os locais de instalação da bomba outra rede início da rodada o que é ruim pegou o pé e aí a gente poder lá junto aqui no bom o granada A gente tem um bomba, piscina aqui, aqui, no fuzil. Ah, só um de cima. Eu vou me dar uma pôr. E eu tô num buraco aí, tá bem? Tô num buraco. Fuzil. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Nice, é raquinho. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Forçando granada! Granada! Pegou pé. Não, pegou pé. Peguei. Oh, coisa, vizinho. Forçando granada! Vim. Ah! Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Defendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Dois, dois. Ué, é dois. Ninguém trocou o truque. É dois, é dois, é dois. Vamos voltar. Muda ainda lá, arruma lá. Vamos tá comigo. Granada! Lançando granada! Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Defendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Pegou pé. Lançando granada. Passou em cima já um. Granada! Ah, errei. Passou, passou em cima. Passou piscina. Gol. Lançando granada! Pegando um buraco. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Defendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Granada! Não, não pegou pé não. Não pegou pé. Granada! Puxou o pé, puxou o pé. Não sei, deixa eu te achutar. Pode retar, pode retar, pode retar. Só um arranhão. Só um arranhão. Valeu. Rodada perdida. O inimigo eliminou nossa equipe. Prepare a bomba. Início da rodada. Granada! Bolsa um do granada! Bomba adquirida. Granada! Ganelão tem, ganelão tem. Ah! Vou morrer. Nossa! Tem outro. Tem outro. Tá bugando, tá bugando. Coloca a granada. Sai o ganelão, sai o ganelão. Bora, corre. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada. Não sou do granada! Bomba adquirida. Não sou do granada! Parque inimiga! Testa quantidade aí! Estão indo para a janela. Ó, estou tentando aку. É maravilhoso! Chega na batalha! Pega na batalha! Falo大丈夫! Caraca mamda... Não, não resta ainda não, não resta ainda, tá miradão, tá miradão, pode restar, pode restar, faz zigue-zague. Granada! Não, é já na feira, mano. Você tá bem, você tá bem. Valeu, cara. Tenta restar o médico lá. Alguém me ajuda! Alguém tem um esmo aqui, hein? Vou passar aqui, hein? Tem escadão. Peguei caixa nova. Janela, 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 janela. Os dois. Bomba derrubada. Foi dec, foi dec. Tem janela, janela. Tá bugando tudo em cima, aí, ó. Deque, deque. Tem resistência. Ó, tá aí em cima. Tá aqui não, pô? Passa um polichão, passa um polichão. Passa um polichão. Passa um polichão. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Isso. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. É, planta, planta. Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. Plante a bomba. Pô, cara, essa cigsau era uma delícia, mano. Início da rodada. Bomba adquirida. Agora você vai tirar meus cachetes. Nação do granada. Dá tempo, 20 minutos. Não pegou, não pegou. Não pegou, não pegou. Passeira. Parraçar. Dois marcando cheiro pra galera. Tem arma, tem arma. Tem arma, tem arma. Pode vir. Nação do granada. Janela, janela. Peguei. Tem outra janela. No meu corpo. No meu corpo aqui, ó. Usando deck. Tá aí em cima. Vai janela, rapaz. Vai janela. Ai. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Vencemos a rodada. Pronto. Vencemos a rodada. Vencemos a rodada. Pronto. Um alt f2 já grava. Nossa, é aqui que eu fiz. De quanto? Pelo abenço, não é Tom Angel. Pô mano, eu tô louco por aquele machado. Em pratou. Se envolve. É. ということa. Pöh. Nestor. P2. Backcrycast.